Olá, voltamos. Muito bem. No final do último bloco, desse primeiro bloco, nós paramos no campo de atuação do SUS. Quais seriam as ações, quais seriam os serviços relativos ao SUS? O que é que o SUS pretende executar? Quais são as ações que o SUS executa? Será que vigilância sanitária entra? Será que assistência terapêutica entra? Será que vigilância epidemiológica entra? Bom, se você analisar o artigo 6º da nossa lei 8080, você saberá que dentre as ações do SUS, cabe a ele executar vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, ações relativas à saúde do trabalhador, ações relativas à assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. O SUS também compete participar ativamente das discussões dos fóruns, dos debates sobre as ações de saneamento básico, afinal de contas o saneamento básico também é um condicionante determinante da saúde. Então, participar na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Compete ao SUS a ordenação da formulação de recursos humanos na área de saúde, como esses recursos humanos serão ordenados, coordenados. Consiste também, cabe também ao SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, porque nós sabemos que o trabalho também é um dos condicionantes. Além disso, além disso, o SUS deve participar na formulação da política relativa, política pública, relativa à produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros, dentre outros, compete ao SUS o controle, a fiscalização de produtos e substâncias de interesse da saúde, não é? Vamos ver aqui, olha lá, formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde, controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, fiscalizar a inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano. Luzinha, mas e a Anvisa? Muito bem, gostei de se perguntar. A lei que criou a Anvisa, criou no momento em que se precisava apoiar essas ações do SUS. Vigilância, fiscalização de alimentos e inspeção também são ações relativas à saúde. Então precisávamos, naquele momento, 1990, precisávamos equipar, precisávamos tornar robustas as ações do Sistema Único de Saúde. E para isso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que você vai estudar, ela vem como um suporte, para dar um suporte a essas ações que foram determinadas pelo legislador e relativas à saúde do nosso cidadão, da nossa população, ao exercício do direito de saúde por nossa população. Então a Anvisa chega para dar um suporte, a fim de que as ações do SUS sejam realizadas efetivamente e de forma eficiente. Além disso, também cabe ao SUS a participação no controle, na fiscalização, transporte, produção, utilização, guarda, de substâncias, produtos radioativos, psicoativos, etc. São produtos que dizem respeito e que afetam diretamente a saúde. Cabe ao SUS, por exemplo, formular a execução de política de sangue. Da mesma forma, também compete ao SUS, sabemos, realizar o incremento, o incremento do desenvolvimento científico tecnológico, o conhecimento, difundir o conhecimento, fomentar esse conhecimento. Então aqui nós temos, que também é o objetivo do SUS, a participação no controle, na fiscalização, produção, transporte, guarda e utilização de produtos e substâncias psicoativas, etc. É o objetivo do SUS, o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico tecnológico. O objetivo do SUS, a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Cai na prova? O que você acha? Muito bem. Trouxe aqui uma outra questão, a questão do Iades. A questão de Abissé. Vamos ver aqui? No campo de atuação do SUS, é correto afirmar que estão incluídas. Capacitação de professores do ensino fundamental e médio, criação de instituições superiores de ensino em parceria com instituições do terceiro setor, formulação de políticas nacionais de proteção ambiental, vigilância nutricional e orientação alimentar, proteção individual e coletiva dos indivíduos. E aí? A menos, pior, que você pode achar aqui, mesmo que você não saiba, ah, Luzinha, me perdi, me passei, letra D. Vigilância nutricional e orientação alimentar, fatalmente, isso aí é sim um dos campos de atuação do SUS. Alimento, alimentação, fator condicionante determinante, elementos nutricionais, orientação nutricional, então, fatalmente, resposta correta, letra D. Letra D seria a resposta correta. Vamos a outra? Vamos a outra? Vamos ver aqui. De acordo com o artigo 6º, inciso 1º, da Lei Orgânica do SUS, não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. A execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, e ações referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebida para animais domésticos e domesticados. Pausou? Voltou? Letra E. A letra E você não encontra no artigo 8º da sua lei. Então, a resposta fatalmente errada, porque ela quer a que não é, é a letra E. Tranquilos? Muito bem. Luciana, então, o SUS, consulta de ações, serviços relativos ao direito à saúde, que foi previsto, que está previsto atualmente na Constituição de 88, como sendo um direito de todos e o dever do Estado. Esse dever do Estado não exclui, já sabemos, a obrigação, o dever da família, da sociedade, das empresas, das pessoas. Mas, eu também já sei que esse conjunto de ações depende da formulação de políticas públicas, inclusive políticas de cunho econômico, porque precisamos do dinheiro, precisamos ter liquidez, dinheiro, para que se possa efetivar as ações, equipar nossos estabelecimentos, nossos hospitais. Mas, eu gostaria de saber o seguinte, se o SUS depende de políticas, então, políticas públicas, Então, em que momento nós podemos determinar o SUS como uma política pública de participação popular? O SUS, por incrível que pareça, pode marcar certo na sua prova, o SUS foi a primeira política a adotar, de forma constitucional, a participação popular, como um dos seus princípios. O direito, não é? Digamos assim, amplo senso, adora um princípio, não é? Tudo é princípio. Então, a lei 8080, ela estabelece a participação da comunidade como um dos princípios do SUS. Então, a primeira política brasileira a adotar a participação popular, de forma constitucional, dentro do corpo da Constituição, Constituição de 88, a primeira política pública a adotar essa participação popular foi a política relativa à saúde, aos serviços e ações da saúde. Então, o SUS é considerado a primeira política pública brasileira de cunho constitucional que estabeleceu a participação popular como um dos princípios constitucionais relativos relativos a essa política. Então, o SUS é considerado a primeira política brasileira constitucionalmente, não é? A adotar constitucionalmente a participação popular como um dos seus princípios, como um dos seus princípios. E quais são esses princípios, essas diretrizes? Como eu coloco isso em prática? tendo como princípio, como diretriz o quê? Bom, vamos entender aqui. O SUS é um conjunto de ações e serviços públicos. E esse conjunto de ações e serviços públicos, essas ações e esses serviços públicos, eles integram, observe aqui, uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único. Uma rede regionalizada e hierarquizada. São os níveis de complexidade de atenção aos serviços de saúde. São os níveis de complexidade de atenção à saúde. O nível primário, secundário e terciário. No primário, porta de entrada, se resolve 80% dos problemas relativos à saúde na população brasileira. Mais ou menos isso. No nível secundário, que já precisa de uma de um conhecimento de um serviço mais elaborado, um serviço mais específico, digamos assim, 15% dos problemas e 5% no nível terciário, que é o último nível, aí nos hospitais referências, que são realizados nos hospitais referências. Então, serviços de alta complexidade. está certo? Então, essa rede regionalizada e hierarquizada, ela tem suas diretrizes. Essas ações e serviços públicos de saúde que constituem essa rede de serviços, rede de serviços regionalizado e hierarquizada em níveis de complexidade crescente, têm suas diretrizes, serão prestados conforme as diretrizes. Quais são as diretrizes? Primeiro, essas ações e serviços, elas têm como diretrizes, uma das diretrizes, a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Então, o serviço é descentralizado, âmbito federal, estadual e municipal. Em cada uma das esferas de governo, a direção é única. Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde e União, Secretaria de Saúde do Estado, Município, Secretaria de Saúde. Então, essa rede regionalizada e hierarquizada ela tem como diretriz primeira a descentralização, descentralizar os serviços a fim de que possa atingir a maior quantidade possível de pessoas, descentralizar o serviço a fim de que possa garantir a efetivação desse direito à saúde. Isso porque a nossa República Federativa do Brasil, nosso país, ele adota como forma de Estado a Federação. Então, nós temos dentro dessa Federação a própria União, perdão, quem estuda condicional vai dizer não, União, não. Então, calma. Nós temos os Estados, o Distrito Federal e o Município. O artigo 1º da Constituição diz lá, a República Federativa do Brasil é composta de Estados, Distrito Federal para o município. Então, nós somos uma federação. É por isso que o serviço, que essas ações devem ser descentralizadas e com direção única em cada esfera desse governo, dessas pessoas, na União, Ministério da Saúde, no Estado, Secretaria de Saúde e no Município, Secretaria de Saúde. Muito bem. A segunda diretriz é o atendimento integral. Atendimento integral para aqueles que precisam. Incluindo aí ações, serviços farmacêuticos, terapêuticos. Então, acesso integral, atendimento integral em todos os níveis. Atendimento integral. Então, o serviço de promoção, proteção, recuperação da saúde. O atendimento integral das necessidades daquela pessoa, daquele cidadão. Com prioridade para as atividades óbvias, preventivas, porque muito mais vale prevenir do que remediar. Então, a prioridade é para as atividades preventivas. Não podendo, não atingindo o objetivo final, que é a recuperação da saúde. Então, nós não vamos prejudicar os serviços assistenciais. Então, eu tento prevenir. Caso contrário, aí sim, eu vou tentar recuperar. Ok? E, finalmente, já que nós estávamos falando do SUS como a primeira política a adotar de forma constitucional, primeira política a adotar constitucionalmente a participação popular como um dos seus princípios. E, finalmente, a participação da comunidade é uma diretriz do nosso SUS. Nós vamos ter aí, não é, as nossas instâncias colegiadas, a nossa conferência da saúde, nossos conselhos de saúde, não é? Então, onde nós vamos ter a participação da sociedade organizada, dos movimentos organizados, não é? Dos usuários, prestadores de serviços relativos à saúde. Então, participação da comunidade como sendo uma das diretrizes. afinal de contas, não é? Esses serviços são direcionados a todos nós. Então, a comunidade precisa ser ouvida, precisa, não é? Está participando ativamente da formulação dessas políticas públicas. porque ninguém melhor que o usuário do serviço para falar sobre ele. Então, prestadores, usuários, não é? Movimentos organizados, todas essas pessoas, todas essas instituições, digamos assim, não é? Digamos, todas essas pessoas, elas irão participar, não é? da, ativamente dessas ações e desses serviços. Eles vão participar, eles vão ser ouvidos, não é? Acerca dessas ações e desses serviços. Muito bem, nos conselhos, você vai estudar aí a resolução 453, se você estiver fazendo aí o concurso, por exemplo, para para a EBSER, por exemplo, você vai estudar e outros também, dentre outros concursos também, né? Um concurso para a área de enfermagem, medicina, né? Enfim. Então, participação da comunidade como sendo um princípio constitucional relativo ao SUS, relativo ao SUS. Quais são os princípios, portanto, orientadores do SUS? Aí você vai encontrar no artigo 7º, aí você vai encontrar no nosso artigo 7º. Bom, os princípios orientadores do SUS dizem, né? Os doutrinadores, nós estudamos sobre isso e nos ensina a lei, são verdadeiros princípios diretrizes. Esses princípios orientadores são verdadeiros princípios diretrizes. São mortes, né? Que nós temos, que a lei nos ensina e que já foram, de certa forma, afirmados pela própria Constituição Federal. Você tem lá, né? Você existe, você leu na sua Constituição. Então, a própria Constituição já traz os principais, os princípios essenciais e a lei 8080, seguindo o mandamento condicional, vai nesse mesmo norte, nesse mesmo caminho. Então, na lei 8080, nós temos os princípios que são verdadeiros princípios diretrizes e que já foram previstos na Constituição. e esses princípios são aplicados a todos os serviços públicos ou privados contratados, convenhados e que realizam serviços e ações de saúde e, portanto, integram o SUS e, portanto, integram o SUS. O primeiro princípio desse, o primeiro princípio que a gente vai ter que falar, que já está lá, que foi previsto condicionalmente, constitucionalmente e vamos, aqui, mais uma vez, estudar na 8080, para quem estudou na Constituição e estudar agora na 8080, o primeiro princípio é a universalidade, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, em todos os níveis, o nível primário, o nível secundário, o nível terciário, nível de complexidade crescente, tá certo? Então, universalidade de acesso a todos. Quanto mais pessoas amparadas, pessoas que necessitam desse serviço e que podem ser beneficiadas, maior é a justiça social desse país. Diz-se que, quanto mais robusta a seguridade social, mais justiça social existe no país. No nosso país, a seguridade, ela é efetivada com ações relativas à assistência social, saúde e previdência social. Então, quanto mais robusta, quanto mais pessoas puderem ser amparadas, mais justiça social se fará. Então, o primeiro princípio orientador, o primeiro princípio diretriz do SUS, é a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Além disso, além de garantir esse acesso, nós temos também, como princípio, diretriz, a integralidade da assistência. Vamos assistir àquela pessoa de forma integral. É um conjunto articulado de ações e serviços preventivos, serviços curativos, serviços, não é, que efetivem, que protejam a saúde daquela pessoa. e é, obviamente, que esses serviços, essas ações preventivas, são prestadas em todos os níveis de complexidade. Não é? Todas as ações que são exigidas para cada nível de complexidade, o SUS deverá atender a fim de que promova, proteja e recupere a saúde daquela pessoa. Muito bem, então nós temos como princípio, acabamos de falar, a universalidade de acesso a serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais, coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Muito bem, temos mais, luzinha, temos a igualdade, a igualdade da assistência, essa daí eu não preciso falar muito, preconceito, discriminação, privilégio, distinção, não se faz, todos são iguais perante a lei, capte do artigo 5º, então um dos princípios objetivos do SUS é a igualdade de assistência à saúde, igualdade de assistência à saúde. Além disso, temos também, já no artigo 5º, se você já estudou, o direito à informação, o direito à informação também é um princípio diretriz do SUS. Todos têm direito de receber informações acerca dos seus direitos, dos assuntos relativos à sua pessoa, também assuntos coletivos, assuntos de cunho geral, também você tem direito, está lá na Constituição, um direito constitucionalmente garantido, não seria diferente aqui no SUS. aquela pessoa que necessita desse serviço e que está submetido a um determinado tratamento tem direito à informação, não é? Tem direito à informação sobre a sua saúde. Além disso, é um princípio, já que a saúde é um dado importante acerca do desenvolvimento, da organização, do nível de desenvolvimento do nosso país, a informação, a divulgação das informações relativas ao potencial, ao potencial dos serviços da saúde. Então, divulgar as informações relativas aos serviços de saúde do nosso país, a sua utilização, quantidade de usuários, etc. Então, nós temos como princípios a igualdade de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, o direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário, princípios objetivos aplicáveis ao SUS. Só isso, ainda não. Nós temos também como princípios objetivos a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades. Então, nós vamos pegar essas informações e vamos estabelecer quais são as prioridades das ações e dos serviços. Vamos ter acesso a essa informação a fim de que se possa alocar os recursos necessários para prover essas ações. E, finalmente, mais uma vez, já que o SUS tem como característica principal, constitucional, inovadora, será a primeira política brasileira a instituir a participação da comunidade como princípio, como diretriz. Além disso, além disso, falamos que o Sistema Único de Saúde é realizado, são ações que constituem uma rede regionalizada e hierarquizada. Regionalizada e hierarquizada com direção única em cada esfera de governo, portanto, a descentralização politico-administrativa com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. São nos municípios que os serviços e ações de saúde são concretizados de forma efetiva. Cada um de vocês mora em um município diferente. Cada um de vocês, um mora em Salvador, outro mora em Lagoinhas, outro mora em Cuiabá, outro mora no Rio de Janeiro, outro mora em Brasília, outro mora em... Enfim. Então, descentralizar, enfatizar essa descentralização para os municípios, para os serviços prestados no município. Além do que, essa regionalização, ela deve também, essa descentralização política-administrativa, deve ter por base a regionalização e a hierarquização. é o aparelho. De vez em quando, a mente vai lá na frente e a fala não acompanha por causa desse aparelho, viu? Mas vamos embora. Vamos lá. A regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde. A rede de atenção à saúde, a RAS, né? Então, regionalizar, hierarquizar a rede de serviços à saúde, a fim de que chegue mais próximo possível daquela pessoa. além disso, temos como princípio e objetivo também a integração em nível executivo, a realização efetiva das ações de saúde, meio ambiente, saneamento básico, realizar, né? executar, interagir, integralizar essas ações. Porque saneamento, meio ambiente, tem tudo a ver com saúde. Saneamento básico, meio ambiente, são determinantes, condicionantes da saúde, né? Além do que, o SUS busca, tem como princípio, objetivo, conjugar recursos, né? Isso é toda a esfera de governo. Conjugação de recursos tecnológicos, humanos, materiais, etc. A fim de que essa assistência à saúde seja feita de forma mais eficiente possível. Então, conjugar recursos financeiros, tecnológicos, humanos, né? Materiais entre a União, o Estado, o Estado e o município, na prestação de serviços à assistência à saúde da população, também é um dos princípios objetivos. Além disso, o SUS deve ter capacidade, deve ter como princípio basilar, a capacidade, tem que ter olho, tem que ter visão na capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. A pessoa chega procurando um determinado serviço, ah, eu não tenho como resolver, eu não tenho como, né? Solucionar. Então, o SUS, suas ações e serviços, né? Esse conjunto de ações e serviços prestados pelo SUS, deve ter a capacidade de solucionar, né? Em todos os níveis de assistência, aquela determinada demanda, aquilo para o qual ele está sendo demandado. Além disso, o SUS também tem como princípio e objetivo, são muitos, né, Lu? São e caem na prova, viu? Muito bem, tem como princípio e objetivo a organização dos seus serviços, a fim de que isso evite a duplicidade de meios para fins idênticos. Então, quanto mais organizado você for, melhor na hora de realizar, no momento em que você vai realizar um serviço. Por quê? porque se você já demandou, você foi demandado para algo, já solucionou, então, caso você seja demandado para, né, uma ação muito parecida, para realizar uma ação muito parecida, então você já sabe o que você tem que fazer. Então, você não vai, não é, você vai evitar a duplicidade de meios para resolver, não é, aquela coisa que é idêntica, aquela demanda que foi idêntica à outra. Então, você já sabe como resolver. Então, isso é economicidade, tá? Então, o SUS tem que ter capacidade de resolução, olha lá, dos serviços em todos os níveis de assistência e a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Então, resumindo, resumindo aqui, não é, nós temos princípios éticos e doutrinários, você pode dizer na sua prova que dentre esses princípios objetivos, nós temos princípios éticos ou doutrinários, éticos ou doutrinários, universalidade de serviço, equidade na prestação de serviços, integralidade da assistência e princípios organizacionais ou operativos, ou seja, como é que se operacionaliza isso? De forma descentralizada, regionalizada e com a participação da sociedade. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Então, você pode resumir assim, Luciana? Posso resumir que dentre esses princípios, todos objetivos, nós temos alguns que são éticos, princípios éticos, princípios também chamados de doutrinários, aqui, não é? Aqui na lei do SUS. Princípios éticos, universalidade de serviço, todos sem discriminação, isso é ética, isso é universal, todos devem ter acesso aos serviços públicos e equidade na prestação de serviço, sem discriminação, sem preconceito, isso é ética, não é? Integralidade da assistência, todos devem ter assistência integral, farmacêutica, enfim, inclusive farmacêutica, terapêutica, então isso é um princípio ético, é um princípio doutrinário, agora princípio organizacional de como é que se organiza isso de forma regionalizada, hierarquizada, descentralizada e com a participação da comunidade. Tranquilos até aqui? Vamos dar uma pausa? Muito bem, damos uma pausa aqui e já já voltamos. Até já. Líklak 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 Líklak